Lourdes, Mãinha Cidelina, seu filho está voltando morrendo de saudade, Mãinha Canta, canta comigo, Itamaladu, Mãe Mamãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora, perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Mamãe, estou Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho Dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, em Camarajú, pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, em Camarajú, pro meu velho ninho Dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, em Camarajú, pro meu velho ninho Música Música